Lucas tem um sonho. Quero ser bom ver. Assim como toda criança, também gosta de brincar, aproveitar a vida. Correr, brincar, pular corda. No improviso, o jogo de futebol no quintal de casa ensina algumas lições. A superação é a mais significativa para ele, principalmente depois que sobreviveu a um acidente. Foi Deus, milagre. Se existe milagre, eu posso dizer que essa criança aqui é um milagre. Foi sim um milagre, Patrícia. E suas lágrimas durante a entrevista traduzem o quanto Lucas é especial. Numa tarde dessas, há um ano, o menino passava por esta estrada. Ele parou para consertar a corrente da bicicleta. E aí, um caminhão deu ré e acertou o garoto. Lucas foi atropelado e ficou prensado embaixo de uma das rodas. Para mim foi assustador, sabe? Receber a notícia que tinha sido atropelado por um caminhão, né? É muito triste. No hospital, veio a notícia. A uretra havia sido esmagada. Lucas precisaria de uma sonda. Desde então, a família vive uma rotina pesada. Fazer a troca de toda a aparelhagem a cada mês. A penúltima vez, eu que levei para trocar a sonda, falei lá com a opção. Fiquei mais ou menos umas três horas dentro daquele hospital, aqui em Santa Rita, para trocar essa sonda. Aí foi trocar, falei lá com a opção. Dói o coração da gente. A gente vê lá os enfermeiros lá, não é ruim de dar desde nada, mas tira, põe, tira, põe. Às vezes acerta para fazer a necessidade certinha. Às vezes não acerta, fica ruim demais. Dói nele, dói na gente que está lá segurando a mão dele também. Que ele pede para segurar a mão dele, porque dói demais. O menino precisa de uma cirurgia para retirar a sonda e reconstituir a uretra. Há meses, ele está na fila de espera do SUS para isso. A cirurgia que Lucas precisa fazer não está mais disponível aqui no estado. Apenas em São Paulo e Campinas. E por isso, a família precisa de uma autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita do Sapucaí para fazer o procedimento. A família faz um apelo para que a operação seja realizada pelo Sistema Único de Saúde. Na rede particular, o custo é alto, seis mil reais. Olha, é uma dor imensa assim, ficar um ano pensando assim, nossa, vai chamar hoje e nada. Agora, chamou, dia 1º de setembro. E vamos ver se o médico dá o procedimento, se ocorre logo ou se vai demorar mais ainda. Um apelo que eu faço é que anda o mais depressa possível para tirar esse sofrimento dele e de nós também. Enquanto isso não acontece, a família tem fé e continua unida, com a certeza de que Lucas pode realizar todos os sonhos que tiver. Eu gostaria que, como todos estivessem vendo agora, que, principalmente aqui em Santa Rita, que a feitura aqui, que adiantasse para a gente, porque a gente, como vocês podem ver, somos rural, não tem como estar indo estudar todo dia para fazer essa correria, para ver se adianta o serviço dele, né? Para ver se alguém ali de cidade, de assistência social ali, pudesse adiantar para a gente. Ele merece. Merece. Como merece. Música Legenda Adriana Zanotto